Oi, eu sou Zaira, educadora do Sesc Santana, e hoje eu trago para vocês uma atividade para o corpo inteiro mais puxada para o aeróbico. A gente vai começar com uma atividade mais musicada, ou seja, vocês podem escolher a música que vocês quiserem, que esteja ali por volta de 3, 4 minutos, tá? E aí você vai fazer esse exercício no seu ritmo, só que a gente vai dividir em 4 partes, na verdade, duas, né? Então, duas vezes a gente vai fazer os mesmos exercícios na mesma intensidade, e as outras duas vezes a gente vai aumentar um pouco mais essa intensidade. Então, a gente começa aquecendo e já parte para a parte legal. Muito bem, nessa primeira parte a gente vai aquecer, mas a gente já vai começar a fazer a atividade mesmo, já com mais intensidade. Na primeira parte, lembra que eu falei que duas vezes seriam mais leves e as outras seriam mais intensas? Muito bem, a primeira, a gente vai começar com o exercício do polichinello. Então, o polichinello eu vou afastar os braços e as pernas, junto aqui, mudo o apoio, junto aqui embaixo. Afasto, uso as mãos lá em cima e junto aqui embaixo. Então, ritmado, sempre mantendo o centro. O segundo exercício é o polissapato. Então, eu vou colocar uma perna à frente e o braço oposto para cima. E vamos dando apoio. Esse é o polissapato. Na parte leve. Por quê? Na parte intensa, o polichinello eu vou fazer com o salto. E o polissapato também com salto. Lembrando sempre de cruzar os braços e as pernas. O terceiro exercício, a gente vai fazer um saltinho. Na parte mais leve, eu vou fazer só uma mola com os meus joelhos. Então, eu faço um, dois, um, dois. Sem quadros de salto. Na parte mais intensa, eu salto. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. E por fim, não, na verdade, não convido que a gente volta ao saltinho. A gente vai agachar. E o agachamento, eu preciso prestar atenção nos meus joelhos. Então, quando eu afasto a perna, os meus joelhos ficam para frente. Não pode fazer esse X. Então, eu vou agachar. Vou fazer a consciência pegando alguma coisa e levantar. E paro retinho aqui no meio. Agacho, desço, subo. Agacho, desço, subo. Os meus pés podem ficar retos ou projetados para o lado. E por último, agora sim, o saltinho novamente, mas afastando e cruzando os braços à frente. Quando eu cruzar, eu preciso cruzar primeiro de um jeito, um braço acima do outro. E na próxima vez, eu troco. Como que vai ser isso? Salto. Um, dois. Abre, fecha, fecha. Abre, abre, fecha, fecha. Quando eu tiver saltinho, de verdade, abre, abre, fecha, fecha. Abre, abre, fecha, fecha. Vamos, vamos, primeira? Abre, 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 fecha. Tchau, tchau. 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 E aí? Deu para aquecer? Porque aqui aqueceu bastante. Agora nós vamos para a segunda parte da aula. Nesse novo exercício, a gente vai fazer três exercícios diferentes, que a gente vai experimentar por um minuto inteiro, em 20 minutos. E depois a gente descansa por um minuto inteiro. O primeiro exercício é o agatimento sumô. Então nós vamos afastar as pernas e afastar também a ponta dos pés. Lembra que agachando a gente afasta para o lado dos joelhos e nunca para dentro. E quem desce é o bumbum. Diferente disso. O segundo exercício é o abdominal reto. A gente pode fazer ou o abdominal reto ou o abdominal completo. Então... Eu tenho a ligação que eu tenho no chão. Eu posso escolher. Tem que colocar os meus braços sobre o meu peito. Ou atrás da cabeça. Ou então eu estico o braço para trás e foco o meu joelho. Por quê? O mais importante é eu tirar os meus ombros do chão. Então se eu só estou fazendo aqui, não estou fazendo nada. Eu preciso tirar os ombros do chão. E dessa forma eu forço um pouquinho mais e deixo um pouquinho mais fácil para eu executar. O bumbum é eu estico tudo e junto tudo. Tá bom? O terceiro exercício é o sprawl. Ele também tem algumas adaptações. O sprawl é um main work. Então eu vou para o chão. Jogo os pés lá para trás. Subo. E subo completamente. Então... Sem a parte de salto. A professora eu não consigo. Eu tenho algum problema na bomba. Eu tenho alguma dificuldade para fazer. Eu posso pegar o apoio. Passo na cadeira. Um sofá. Um banquinho. Desde que esteja apoiado em um lugar fixo. Porque ele não pode ocorrer o risco de escorregar. Então esse material ele não escorrega. Então vamos lá. Eu apoio o meu. Jogo os pés para trás. Jogo para frente. E subo. Ai professora, mesmo assim é muito difícil para mim. Eu não consigo. O que eu posso fazer? Apoia. Põe o pé de cada vez. Volta. E sobe. E vai para o canto. Eu posso fazer isso no chão também. Opa. Ok? Vamos lá? Vamos treinar? Pessoal, eu vou demonstrar para vocês. Primeiro o exercício em si. Por 30 segundos. E os outros 30 segundos eu vou fazê-lo adaptado. Se você quiser fazer comigo dessa forma, não tem problema. Isso é uma descansadinha. Mas se você quiser fazer tudo adaptado ou tudo o mais intenso, está tudo bem. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música Perojade seu nariz em direção ao seu joelho direito E tenta alcançar a peso, mais longe que estiver. Agora projeta o nariz para o seu joelho esquerdo. Volta para o meio. Agora eu vou projetar as minhas mãos atrás do meu tronco, entre as minhas pernas, como se eu quisesse alcançar alguém atrás de mim. Coloca o queixo em peito e força lá para baixo. Lá para trás, não é? Vai voltando bem devagarzinho e subindo vértebra para a cor vértebra. Isso. Agora a gente vai puxar o pé lá atrás. Olha no ponto fixo. Isso. E equilibra puxando o pé e deixando o joelho o mais próximo possível um do outro. Se você precisar apoiar numa parede, numa cadeira, desde que seu apoio seja fixo, fica à vontade. Fica agora. Fica agora. Lindo, você pode sofrer bem, dá uma torcida no tronco. Agora uma dica, você que tem fibromialgia, nesse intervalo do segundo exercício, você fica um minuto descansando, você pode aproveitar para fazer pequenos alongamentos naquela musculatura que você exercitou. Isso vai te dar um pouco mais de alívio e pode ser que você não sinta tanta dor mais pela fibromialgia. Então esse exercício de fazer um minuto seguido, sem parar o exercício e um minuto descansando, ele é muito legal para você. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse treino é um treino curto mesmo, para que você consiga começar a criar hábitos de exercício físico. Lembre-se sempre de seguir as nossas redes sociais, do Sesc Santana e do Sesc São Paulo como um todo. Vejo vocês na próxima.